Salve salve mais entregadoras e entregadoras, tudo bem com vocês? Felpsteca S aqui trazendo mais um vídeo totalmente diferenciado Galera, no vídeo de hoje eu não gostaria né galera, mas infelizmente Eu tô indo ao hospital agora né rapaziada Eu que também já estive no hospital Quem não acompanha o vídeo né, eu fraturei a minha clavícula Quando eu sofri um acidente aqui no Minhocão, em São Paulo né, no elevado ali Próximo da Consolação né E quem não acompanha, acompanha aqui tá bom nesse card aqui rapaziada Depois que terminar esse vídeo aqui Eu tô indo agora ver a Sarah no hospital né, mas calma Que ela tá bem, graças a Deus né Eu tô indo lá, na verdade levar algumas coisas pra ela Essa aqui basicamente é as coisas dela né Talvez eu possa levar mais alguma coisa, isso aqui tudo remédio dela né galera E a Sarah, ela tem um problema chamado anemia falciforme Tá rapaziada, quem não sabe, já já eu falo pra vocês o que que é né Ela vai explicar melhor na verdade né Que já já estarei chegando no hospital E explicando melhor pra vocês tá Mas antes do vídeo começar rapaziada Não se esquece vai, se inscreve no canal Estamos chegando ali a quase 6 mil inscritos né rapaziada Então se inscrever que é totalmente de graça tá bom Deixa o seu like, não se esqueça Comente aqui também a sua ideia de vídeo O que que você achou do vídeo tá bom Pode comentar também um Felps, passei por aqui Compartilhe também pra que mais entregadores e entregadoras Ou pessoas que tem interesse por delivery né Ou quiser acompanhar minha vida no meu dia a dia aí Conheça o canal Felps TKS, demorou rapaziada Já tô arrumado aqui basicamente né Eu só coloquei bermuda, short, chinelo né Vou levar as coisas pra ela e já já eu chego lá Tá bom rapaziada Já vai deixar um likezão aí, demorou? Tamo junto e até já Galera eu voltei aqui rapidão galera Eu tô aqui na briga de Luiz Antônio Você vem nessa aqui ó Vai em direção ao Paulista né rapaziada O hospital fica aqui do lado mesmo né Eu vim andando, deixei a bike carregando em casa Também não quis vir de Uber Rapidão, 10 minutos e um caminhando daqui até lá né E ali na frente basicamente já é a liberdade né rapaziada Enfim Então galera, na verdade ela já tinha ido Ao hospital né, antes Ela ficou se não me engano acho que uns 4 ou 5 dias né galera Internada, só que eu não gravei Entendeu? Porque esse caso foi mais específico né Que ela teve que tomar bolsa de sangue né Anemia falso de fome Precisa tomar sangue, medicações, soro e tudo mais né Todo um cuidado entendeu rapaziada Então Qualquer coisa né Que der Que acontecesse, se ela se sentir mal né Ela precisa ir ao hospital E ficar internada entendeu É um caso É um caso um pouco complicado né galera Pra quando ela se sentir mal entendeu Então eu tô indo lá agora né Tô chegando aqui basicamente E rapaziada Deseje melhoras aí pra ela Tá bom Ela vai ficar bem Se Deus permitir né Ela não tá mal tá galera Mas ela precisa dar as mais boas energias pra vocês Inclusive tá escuro aqui eu peço desculpas né Tô caminhando aqui na rua gravando E o pessoal olhando pra mim né rapaziada E assim que eu chegar lá né Ela tá na outra parte A parte que eu fui lá a primeira vez ela tava Em outra ala né Agora tá na área do pronto-socorro né Então eu vou Ter que procurar agora Que eu não sei Onde fica né Mas quem tem boca vai Romano né rapaziada Assim que eu colar lá Chegar lá Encontrar ela Eu retorno com vocês Demorou? Até já viu Rapaziada já voltei aqui de novo né Ó galera Essa aqui ó É 23 de maio tal Vou 23 de maio E aqui Nossa mano não sabia Olha aí ó Body beauty fitness É nóis Aí galera já tem o McDonald's ali rapaziada Aqui já é liberdade Né galera E a senhora acabou de mandar mensagem pra mim Né como vocês podem ver aí Ela falou que já tá indo pro quarto rapaziada Quarto apartamento na verdade né 432 falar com a Glauce na hora que eu chegar lá né rapaziada Eu acho que eu sei A entrada que eu tenho que ir agora Fica do lado né A entrada principal é a entrada onde os carros passam lá Onde tem estacionamento Entendeu Mas é Se Deus quiser vai dar tudo certo Eu não sei se eu vou conseguir ficar com ela lá hoje Entendeu Eu não sei Vamos ver Se tudo der certo É porque eu tô levando somente as coisas dela né rapaziada Mas me diz aí galera O que vocês estão achando Né Eu tô trazendo um conteúdo aí Um pouco mais pessoal né Um pouco mais do meu dia a dia né Um meio que um daily vlog Tá ligado E Mas é claro que o conteúdo principal né galera Que é o delivery né Metendo uma shake Que vocês gostam Eu não vou parar não tá rapaziada Inclusive galera O meu notebook Ele deu PT Infelizmente né E eu vou ter que mandar pro conselheiro Então vou ter que voltar as raízes agora E voltar a editar No celular né galera Mas A gente tem que usar a ferramenta que a gente tem né rapaziada Não tem tempo ruim não né E rapaziada Aqui ó O meca aqui Que eu falei pra vocês ó Tá vendo aí ó Né E hospital basicamente Já dobrando aqui na esquerda aqui Tá bom Opa Deixa eu correr aqui Já botei aqui de novo Já estou entrando em solo japonês Rapaziada Já tem um restaurante da Filipinas aqui né Tô vindo aqui a noite né galera Então não vai ter tanta coisa aberta assim né Ó aqui na Liberdade Tem essas luzes aqui diferentes aqui ó Né Pra quem não teve oportunidade Vem cá Fala aqui que vocês vão encontrar Os restaurantes chineses né Os restaurantes japoneses também né Galera ó Como aqui a iluminação Deixa tudo bem claro né rapaziada Enfim né Um dia que vocês Se vocês querem ver Esse conteúdo aqui Ou com a Trixa Ou eu mesmo né Dando um rolê aqui na Liberdade Eu ainda É engraçado galera Que eu já moro em São Paulo Faz mais de Mais de sete anos né E Tem alguns rolês que eu ainda não fiz né Aqui na Liberdade é um deles Por exemplo Entendeu rapaziada Então Posso trazer um vídeo aí pra vocês né Dando um rolê aqui com a Trixa Entendeu Conhecendo aqui Alguns restaurantes Indo pegar Algumas Filoseimas Japoneses Coreanas Chineses Enfim rapaziada Deixa aqui nos comentários Que eu quero saber de você Tá bom É O hospital já aqui na frente já Né Aqui é suave Eu acho que aqui é um pouquinho tranquilo né E essa iluminação Deixa Deixa Mais bonita rapaziada ó Deixa a vó mais clarinha Mais Mais chique Mais elegante né Enfim Rapaziada Acabei de chegar aqui né No hospital Lefort Aqui da Liberdade ó Olha aí ó Como ele tá bem iluminado Porintino né galera E Já escutei duas japonesas aqui Por mais que eu pareça eu não sou né galera Eu sou de Porto Velho e Rondônia né Já escutei duas japonesas falando Aquilo melhor Vamos lá rapaziada Cheguei aqui Opa Tudo bem amigo Boa noite Eu Eu vim fazer uma visita Filming Tá filmando Tá tudo bem Rapaziada Vim aqui na página do pronto socorro Tive que colocar essa máscara E o cara falou que eu não podia gravar né Como vocês viram aí Mas Ela tá aqui na parte de baixo já Na parte de internação né galera Como ela já foi pro quarto dela Pro apartamento dela né E realmente parece um apartamento O quarto que eu já estive na primeira vez Ela já tá aqui embaixo Tá bom rapaziada Espero que esteja realmente né Espero que eu não esteja andando Igual o barata tonto né Mas enfim Vou perguntar aqui né Só não vou gravar aqui Vou gravar quando estiver lá em cima Tá bom rapaziada Então já já volto com vocês Demorou? É nóis Rapaziada Já voltei com vocês aqui né Espero que esteja certo né galera Ela tá lá no quarto andar E tive que voltar aqui então Realmente ela deve estar aqui já no quarto Entendeu rapaziada Não sei se eu tenho que ficar com essa máscara aqui né Mas como eu tô no hospital Acho que é bom usar né rapaziada Já vai deixar um like aí viu galera É nóis Galera botei aqui galera Tô falando baixo porque a porta aqui Ela não fechou totalmente né A porta aqui ó Já tô aqui no quarto rapaziada E vou mostrar um pouquinho Aqui realmente é um apartamento Quase um quarto de um apartamento né rapaziada Logo aqui no quarto dessa hora Já temos aqui né O enfim é onde ela pode deixar as roupas dela Ela tem até um cofre aqui inclusive né Muito bem iluminado quase né rapaziada Tem também É uma matéria aqui né Pra lavar Pra lavar Aqui tudo certinho Rapaziada Olha como é que é o quarto aí Bem iluminado né Provavelmente se eu ficar com ela Eu vou ficar ali né Ela vai ficar aqui né Com certeza Atendimento aqui né Self-service Blinks Rapaziada aqui É o banheiro Caral Eu tô vendo esse banheiro velho Vai Nossa senhora Ó o banheirozão aí rapaziada Né rapaz É o banheiro Realmente é um apartamento né Apartamento número 432 Que ela vai ficar aqui né Inclusive tem até uma televisão aqui rapaziada Os quadros bonitinhos aí das coisas né TV aqui Será que ela pega? É a última pegada Tem que achar o controle inclusive Aí rapaziada As coisas lá já tá aqui na mochila Tem até um fregobal aqui Será que tem alguma coisa aqui? Deixa eu ver Vazio aí Não tem nada Vai ter que pedir no seu Na telefonista ali né E aqui Deixa eu ver Aqui tem a frente Para Aí rapaziada Ali embaixo já é liberdade né A outra vez que eu tinha ficado com ela A outra vez que eu tinha ficado com ela A outra vez que eu tinha ficado com ela no quarto Não tinha lado pra lugar nenhum na verdade né Agora aqui tá um pouquinho mais bonitinho E parece que esse quarto aqui é maior galera Isso é louco mano Ó Grandão mano Ué doido Ela tá tomando medicamentos lá embaixo na verdade E lá na parte do pronto-socorro Na parte dos exames na verdade Eu não posso ficar com ela Então Eles deixaram eu ficar aqui no quarto Né galera Já já ela chega aqui e Vou mostrar lá pra vocês Tá bom Mas ela tá bem graças a Deus Até já Olha o que eu encontrei aqui Galinha ali Olha Sarah Trixia Gente Eu vou fazer um exame E salve pessoal Eu sou a Sarah Trixia E vou fazer exames Galera na verdade Não pode nem gravar Que eu tô aqui na parte Que ela vai fazer o exame agora né E o médico já já vem aqui Na verdade Fala e tá o xixi dela Que ele tem que fazer xixi E Deixaram Esperar aqui E ela tá ali Ela não pode sentar Pra fazer xixi daqui a pouco Né galera E eu tô falando baixinho Porque eu não sei se pode gravar aqui né Entendeu? Lá embaixo eu não podia gravar Lá na frente Segui dentro você já falou né É bem provável que aqui Também não possa né galera Hospital chique Luxúria Vamos esperar aqui então Para a rapazeta Esperar Para os procedimentos aqui E a gente já já vai lá para o quarto Tá bom? Inclusive ele tá dando fome Mas acho que eu vou ter que passar naquele Mac Que eu mostrei para vocês ainda há pouco né É nóis Galera depois de muito tempo Tô aqui no quarto novamente né E olha só quem tá aqui ó A Sara Trinca Tá acamada aí Mostra a mãe né Como é que você tá Mostra aí Olha aí galera Tá tomando sono né Nenê Tá tomando sono E Nenê Fala para a galera aí Sara A minha barriga Sara Fala para a galera E o que você tem exatamente Fala aí Então gente Eu acho que eu estou com É Eu não sei o que que eu tô Né Eu tô com infecção Infecção urinária Infecção urinária Então Depende do médico Saber dos resultados E tal Essa noite Essa noite não Amanhã né No caso É galera Também pelo visto Eu vou passar a noite com ela Já deixaram o travesseiro Um cobertor ali também Tá meio frio aqui galera Inclusive né Eu falei pra eles também Que você tem anemia falciforme Explica pra gente O que é que é anemia falciforme Resumidamente Resumidamente Anemia falciforme É anemia de sangue Né Que o sangue É Parece uma foice Né Ele é meio que assim E o sangue normal é Uma bolinha Então meio que os glóbulos Saem deformados Né Eles Eles são deformados E Meio que Atrapalham As vias É Das veias Né E Causam muita dor Em Em pacientes que Tem anemia falciforme E já causou algum dano maior Né Fala pra eles também Olha Sim É Mas Com médicos E com medicação A gente resolve rapidinho Pois é Graças a Deus Mas você tá bem né Eu tô bem Tá bem né Você vai ter que ficar aqui né De nada A gente não sabe quantos dias Exatamente A gente não sabe quantos dias Exatamente ela ficar aqui né galera Eu vou ficar com ela aqui Entendeu Com o bom namorado que sou Vou acompanhar aqui A minha vizinha Trixa E só que eu vou juntar agora né galera Tô com aqui ó Até com Com o Siludia Acompanhando aqui Entendeu E Ela vai ficar aqui As enfermeiras vão tomar Maior cuidado com ela Na primeira vez Como eu falei pra vocês Esse quarto aqui é diferente né Inclusive mais bonito E parece que é maior E as enfermeiras ficaram vindo De madrugada assim Vários horários Da medicação dela né Trocar assim né Até ela toda dormindo assim Toda assim né E ela só E a mulher E as enfermeiras só mexendo Na mão dela assim ó Tirando né E trocando medicamento Mas enfim Mas eles dão um suporte bacana Aqui né galera Inclusive o hospital é 24 horas né Leforte né Aqui na Liberdade né Você ama a Liberdade né Eu amo a Liberdade Eu amo Eu amo Eu amo Eu amo Eu amo coisas coloridas Ainda mais bonita que do Badia É Eu falei pra eles que dá pra vir caminhando Aqui no hospital É verdade Pois é Então rapaziada Eu vou jantar agora Tá bom Eu vou jantar agora E é isso Tá rapaziada Eu vou finalizar o vídeo por aqui Então né Basicamente eu vou Ali no Mac Talvez eu grave lá né Ou eu vou lá em casa Não sei exatamente Entendeu Mas eu acho que eu vou Eu vou jantar na verdade Como é aqui do lado já Inclusive tem pizza lá em casa Eu prefiro comer pizza né Comer só pizza As fatias que ela deixou né E depois eu volto pra cá né Rapaziada Aqui do ladinho Então dá pra vir caminhando De boa né Como vocês viram no vídeo Tá bom E é isso Tá galera A trixa tá bem Só queria fazer esse vídeo aqui pra vocês Como eu falei pra vocês No dia que eu sofri acidente Eu também mostrei pra vocês né Que eu fraturei a clavícula aqui Entendeu Não terminei nenhum medicamento né Fiz errado né Mas graças a Deus O corpo já sarou Já tô 100% né rapaziada Já tô trampando Como vocês bem sabem Eu tô fazendo vídeos aí né Obviamente né Mas o caso dela é bem mais Bem mais específico né É anamia fosforma Então ela precisa realmente Fica 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 antenado né galera Eu vou Eles vão ver sua cara Olha a cara A cara de felicidade Dá um tchau pra eles aí Tá bom Então é isso galera Eu quero que vocês curtam o vídeo Deixem uns inscrever aí embaixo Deixem um comentário aí embaixo Fala assim Trixa Melhoras Boas energias Melhoras Boas energias E é isso galera Estou bem Mas né Conformes Conformes né Conformes lembra de fosformes né Então conforme nós tá tudo bem né Sou fosformes Graças a Deus galera Ela vai ficar bem né Eu vou comer agora E é isso rapaziada Como ela falou Não se esqueça de se inscrever no canal aí né É mais um daily vlog pra vocês né Tá na playlist Se você Se você não me conhece Sou Fébos TKS Tá bom Se inscreva aí Compartilha também Pra que mais pessoas conheçam O canal Fébos TKS Demorou A Trixa também tem canal Vou deixar aqui na descrição Eu vou deixar na descrição Tá bom rapaziada Comenta aqui Tá bom Ideias de vídeo O que você achou desse vídeo Demorou galera Tamo junto Um forte abraço Mas é isso E até o próximo vídeo É nóis É nóis Tchau.